O OMNIBUS DO DILANDOG O Despertar dos Mortos Que é onde ele foi criado Apresentado e foi lançado em 91 Aqui no Brasil Mas em 86 lá na Itália Quanto essa As Noites da Lua Cheia Recentemente eu fiz um vídeo Contando a história dessa e a continuação Que vem depois Lá para o número Acho que 70 alguma coisa Não vou lembrar agora Mas que a Mitos publicou recentemente também Aí eu fiz uma comparação E teve uma outra edição Também que eu acabei Falando que elas Que está entre as 10 primeiras Que a editora A Conrad Já chegou a comentar Inclusive o vídeo que eu falei O primeiro sobre Despertar dos Mortos Vivos Tem uma comparação com o da Conrad Que está por aqui perdido Aqui ó Está até fácil Que é este Este daqui Despertar dos Mortos Vivos Com a capa do Mike Mignola E bem Nesses dois vídeos Tanto do Lobisomem Quanto dos Mortos Vivos Eu explico melhor Esse tem também Se vocês quiserem saber mais Sobre o Dylan Dog Tem vários vídeos no canal Inclusive um fazendo meio que perfil Mas basicamente ele é uma criação do Esclave Do Tiziano Esclave Que vai tentar trazer o gênero do horror Para os quadrinhos da Bonelli Mas um gênero de horror Misturado com o detetive A gente tem o detetive do pesadelo Que é o Dylan Dog E com elementos Que aos poucos Ele vai tender para questões surreais até Depende da aventura São histórias sempre fechadas Acho que eu não lembro de ter nenhuma história Com continuação Eu posso estar falando besteira Eu posso estar esquecido De alguma história que eu li Que tenha continuação Mas em geral Elas são sempre Se encerram na mesma edição Naquelas 100 páginas Uma característica muito próxima Muito padrão Da editora Bonelli Com alguma história de horror Essas primeiras edições Inclusive Elas tem esse Essa veia do cinema De monstro Muito evidente Vamos mostrar as capas Das edições da Record E depois eu volto para o Omnibus Porque elas estão aqui também Mas estão todas juntas Então a gente tem O Despertar dos Mortos-Vivos A Noite da Lua Cheia Que é a edição número 3 Na verdade A segunda edição É o Jack Estripador Que a gente tem aqui O Fantasma de Anna Never Que não tem nada a ver com o Nathan Never Os Matadores O Nathan Never Ia ser criado Cinco anos depois Mais ou menos Os Matadores E a Beleza do Demônio Todas as capas Bem Bem impactantes Bem chamativas Todos tem O roteiro E a gente tem Algumas Uma variação De desenhistas Como O Angelo Estano Na primeira edição A segunda edição Do Jack Estripador Quem faz É o Trigo Que acho que tem o nome Deles Com o pé Vai ser mais fácil De eu fazer A referência Que é o Gustavo Trigo Aí depois A terceira edição A gente passa Envolvendo Os lobisomens Tem o Graçani Junto com O Esclave Com Montanari Que vai fazer Vão Vão estar juntos Fazendo roteiro Bem E aí Cada Cada uma das histórias Elas vão Variar bastante Na arte Aqui ó O Corrado Roy Já na Fantasma de Anna Never Então enfim Vários Vários desenhistas Sempre com aquela ideia Tentando manter O padrão De desenho clássico Da Da editora da Sérgio Bonelli Desenho clássico De Composição De criação de personagem Mas claro Cada um Tem um traço diferente E traz Elementos diferentes Olha só Abrindo uma página aleatória Não foi Necessariamente preparado Mas as noites da lua cheia Que é essa edição A terceira edição A edição do Lobisomem A gente tem essa página De abertura Que vai lembrar muito Aquelas revistas De horror Dos anos Dos anos 60 Dos anos 70 A Aerie Aquelas histórias Da Principalmente estadunidense A estrutura De narrativa Ela sempre Ou ela costuma Trazer O esclave traz De uma forma Muito Recorrente Uma introdução Com algum Acontecimento Bombástico Bizarro Uma morte Não necessariamente Precisa acontecer Mas a apresentação Do monstro Para depois a gente Ver Quem que vai Contratar o Dylan Dogg Que vai se investigar Esses causos estranhos Aqui para vocês verem Na versão Do omnibus Da Mitos Como que a arte Está nesse Outro papel Um papel O papel Offset Diferente do papel Jornal Que era Feito Na época Da editora Record Então ele Acaba tendo Uma qualidade Um pouco melhor E a gente vai Bem Para quem não conhece O Dylan Dogg Vocês tem Tanto a apresentação Do personagem A primeira edição Ele vai enfrentar Os mortos vivos E vai ter Referência Obviamente Aos Mortos vivos Do Romero Dos anos 60 Principalmente Mas isso aqui Já vai misturar Com uma certa Ficção científica Da volta Dos mortos vivos Dos anos 80 Se eu não me engano Era 85 Que saiu A volta Dos mortos vivos Que tem aquela Questão mais Não fantástica Mas biológica Para explicação Dos Dessas Dos não mortos Dessas criaturas Que voltam Dos mortos Primeira edição É apresentado Um personagem Vai ser Mais ou menos Recorrente Ele vai aparecer Várias vezes Que é o Xambaras Que está No confronto Do Dylan Dogg Com o Batman Por exemplo Segunda edição O Fantasma Do Jack Estripador A gente começa A gente começa com uma Sessão espírita Que chama O Fantasma Desse clássico Assassino De Londres E ele começa A matar Algumas pessoas Na Londres Da década de 80 Do Dylan Dogg Terceira edição O Dylan Vai junto Com o Grosso Para Alemanha Onde ele vai enfrentar Esses lobisomens Vai entender Quem são Essas criaturas Qual as origens E são origens Sempre mescladas Elas nunca estão Limpas Da forma mais clássica Que a gente conhece É sempre uma mistura De elementos Que eu não quero contar Que eu não quero revelar Para vocês Mas tem E tem sempre Aquele final Que eu acho Que não Mas Existe uma Uma tradição Tanto De certa forma Literária Onde deixam ganchos Que não vão ser resolvidos Não é igual Atualmente Que todo filme de horror Ou qualquer filme Deixe um gancho Para o final Para possíveis continuações Os ganchos Nos filmes de horror Até a década de 90 Ou talvez Um pouco antes De começar Essas franquias Ele serve Para despertar O medo O medo ainda existe A morte ainda está presente E o Dylan Dog Traz Esse tipo de narrativa Ele mantém Esse tipo de narrativa Olha só Uma transformação De um lobisomem Terceira A quarta edição O Dylan Dog Ele se envolve Com Um ator Amigo dele Que está sofrendo Com Uma assombração Que é essa Ana Never Mas isso aí Vai se mesclar Com um filme Que esse ator Está fazendo Um filme de horror Que vai envolver Uma fantasma Então as coisas Começam A se misturar O que é realidade O que é O que é Loucura completa Até depressão O que desperta O que Nessas histórias Os matadores Tem uma trama Bem interessante De uma onda De assassinatos Que começa a ocorrer Em Londres E supostamente Não tem nada a ver Um assassinato Com outro As pessoas Que estão morrendo A única Conexão Que a gente Vai encontrar São Os assassinos Eles ganham Coisas novas Essas coisas novas Serão como arma Para a morte De quem estiver Mais perto E aí a gente Encerra Com uma história Deixa eu ver Falta mais alguma Tem essa outra Aqui Dos assassinos E a gente Encerra Com um Espião Matador Pré segunda guerra Mundial Que sobrevive Até os anos Oitenta E está meio Ressentido Porque não tem Tem muito assassino Na verdade Acaba não tendo Muito trabalho Está cansado E o que vai acontecer Com ele Mistura um pouco De assombração Mistura um pouco Até De certa forma De horror cósmico E um horror Infernal Nessa história E bem Só para não falar Que não é um spoiler Isso aqui Está bem na capa Que é a beleza Do demônio Enfim É uma série Bem legal O Dillandog É que esse início Muitos leitores Acham que a melhor fase Do Dillandog São essas primeiras 100 edições Então tem Bastante coisa Primeiras 60 pelo menos Cotiziano Esclave Antes dele Começar A delegar O roteiro Para outros Para outros autores Então a gente Está na versão Mais pura Do personagem Onde ele De certa forma Ainda está se encontrando Embora Já se reconhece Tanto ele Quanto o grosso Quanto o comissário Que vai aparecer Na segunda edição E esses outros personagens Que são Que aparecem De vez em quando Como suporte Como apoio Bem Só para encerrar Junto com o Omnibus Eu recebi o catálogo De lançamentos Bonelli Desse semestre inteiro De julho De 2024 De julho Até o final do ano Então tem várias coisas Que estão anunciadas Tipo Júlia Tex Que a gente já espera Mais Omnibus Do Tex Continuação Do Tex Wheeler O Tex Especial Colorido Vão dar continuidade Isso aqui é legal Porque tinha parado Para setembro Morgan Lost E Dylan Dog O crossover com eles Com os dois personagens Além do próprio Ken Parker Depois o que a gente Tem de destaque Grafic Novel Ela sai em setembro Junto com o Tex Wheeler Especial Também duas séries Que eu gosto bastante Mas que A gente nunca Tem certeza De quando que ela vai sair Às vezes Até deixa de um ano Para o outro E junta Junta dois anos Para lançar junto Dragoneiro Ele volta em outubro Eu acho uma pena Demorar tanto Para sair A próxima edição Mas pelo menos Em outubro Ele está anunciado Assim como Dylan Dog A continuação Da série Da série clássica Que a gente pode chamar De série clássica Que já está No número Setenta e pouco Da Da Só publicando As inéditas No Brasil Mas seria Dylan Dog 41 Aqui da Da versão Em formato italiano Da versão nacional Tem também Tex Gigante Em outubro Mais ônibus Em outubro O encontro Dylan Dog E Matt Mister Saindo Agora para novembro E depois Dylan Dog 42 em dezembro E fechando o ano Também tem Uma Max Tex E outro O Kim Parker 25 Que traz Sangue Vermelho Histórias de Soldados Que já é o final Da primeira fase De publicação Na verdade Não é final ainda Ele está Caminhando para o fim Já está Já vai Estar publicando As edições Acho que é 49, 50 Ele foi até As 56 Ou 58 E agora Eu estou Tirando de cabeça Então não vou lembrar direito Então Ano que vem Termina A primeira leva De histórias Mas o Kim Parker Foi até a edição Número 100 Ou teve Até 100 edições Não dá para dizer Que edição Número 100 Mas Cerca de 100 edições Que vão estar compiladas Nessa coleção Enfim É isso Esse foi o catálogo E esse foi o Omnibus Está bem legal Eu acho que tem Tem as capas também As capas coloridas Num caderno extra Que é diferente Até num papel Que não é o papel Offset Bonito Até mais bonito Que as capas Da editora Record Um texto Do Jules Schneider Fazendo De uma forma De uma forma Ampassant O que que é Quem é o Dylan Dog O que que representa Essas histórias E as referências Eu acho que merecia Um texto Mais Um texto maior Mais desenvolvido Com mais páginas Inclusive Podia aproveitar As páginas As páginas De trás De cada capa De cada edição Para ter Um Uma Uma exploração Explorar melhor As referências O personagem O momento de publicação Tornar O Dylan Dog Omnibus Numa questão Mais Num documento Mais Mais histórico Do que Simplesmente Publicar as edições As histórias Em quadrinhos Mas ainda assim Já é uma Uma edição Bem interessante Bastante pedida Pelos fãs E pelos não fãs Que querem conhecer É isso Omnibus Do Dylan Dog O volume 1 Se eu não me engano Isso aqui é para ser publicado Semestralmente Então o segundo volume Deve ser lançado Agora Agora não Lá para o segundo Para o primeiro Para o começo Do primeiro semestre Do ano que vem E espero que dê certo São seis edições aqui Seis Doze Se forem publicados Dois por ano Dá um ano De publicação Italiana Por ano Aqui no Brasil E é uma Uma publicação Razoável Pensando que vai continuar O Dylan Dog A série As edições inéditas É isso Já falei demais Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o seu papo No Facebook Me sigam no Instagram No Roupa Press Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda bastante A trazer coisas novas Como o Dylan Dog Ônibus E outras revistas Que vocês veem aqui no canal É isso Vou ficando por aqui Eu falei do Arroba Press O Gáudio Falo sobre filmes e séries Quase do outro dia Tem desenha nova Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Atemporal Com vários episódios Vocês podem procurar Para pegar Recomendações Discussões Sobre personagens E tal Dylan Dog Que inclusive já foi discutido lá A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos